Bem gente, boa tarde na minha saga de fazer multiplicação das minhas suculentas aqui do sítio. Minhas suculentas em geral, né? Como eu disse para vocês em um dos meus vídeos aí. Agora eu vou aproveitar que o sol já baixou e vou fazer alguns replantios. Nesse vaso aqui que a minha irmã fez e me deu, que é de cimento com tecido, né? Eu vou colocar essa Fred Ives, essa eu comprei em supermercado, né? Paguei até uma pichinha em chanela, foi 5 reais. Danificou algumas folhinhas aqui, uma unha suja de terra. É no transporte do carro, né? Até para vir para o sítio. Aqui estão expostas as que eu fiz a poda, as que eu tenho aqui no sítio que já desenvolveram. Todas que eu trouxe para o sítio, gente, se desenvolveu com muita facilidade. Então eu vou fazer algumas escolhas aqui, o que eu faço, como é que eu faço e vou organizar. Eu vou organizar nesse vasinho e nesse aqui, tá bom? Eu vou montar e mostro para vocês o que eu achei que ficou, como que eu distribuí. Esse senésio aqui, ó, o Crassíssimos, ele está muito feio, sabe? Tá vendo? Porque ele foi muito machucado. E eu nem tenho, assim, nada de canela, nada de cicatrizante para passar aqui, não. Mas ele é uma das suculentas muito resistentes. Até, olha só, eu nem consegui cortar bem com a tesoura. Eu quebrei alguns que estavam com o tronco mais grosso, mais difícil, porque a minha tesourinha é improvisada. Mas vamos ver, vocês podem acompanhar comigo aqui depois o desenvolvimento deles. E eu quero mostrar para vocês, gente, para a gente não perder a oportunidade, ali naquela casinha de passarinho, eu vou lá mostrar para vocês. Tem um passarinhozinho. Olha aqui, gente, olha a belezinha, se vocês conseguem ver. Estão de biquinho aberto, esperando a mãezinha trazer a comida. Olha que coisa mais fofa. Olha a carinha deles, dos bichinhos, olha. Na verdade, eu que estou atrapalhando, né? Hoje, engraçado, que hoje de manhã, eu acho que são três. Eu achei que fossem dois. Hoje de manhã, eles estavam mais frageizinhos. Agora, à tarde, eu estou vendo que eles estão mais espulhetinhos. Dizem que é filhote de Garrincha. Daqui a pouco, eles estão tomando o rumo deles, né? Indo embora. Pegando, tomando esse mundão aí, olha. É muito mundo para eles, né? Lindo. Vamos ver mais um pouquinho? Depois, eu vou lá fazer o replantio. Olha lá. Vamos ver. Ei, bichinhos. Nossa, vocês estão lindos. Ei. Dizem que Garrincha, né? Que é um bichinho que não vale nada. Vê como que não vale nada. São lindos. São obras de Deus. Ai, gente, estou aqui babando. Deixei lá terminar os replantios para vocês verem, tá bom? Então, olha só, gente. Por hoje, tem mais coisa para fazer, ó. Tem mais vaso para plantar. Tem essas duas floreiras para plantar. Mas, por hoje, o meu serviço vai ficar aqui assim, ó. Já, meu tempo já deu. Meu limite já deu. E vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Ainda ficaram várias mudinhas ali ainda. Tá vendo como é bom? Esses daqui, gente, eu estou replantando no mesmo dia que eu cortei, tá? Vamos ver como é que fica. Então, essa aqui, esse vasinho, eu só coloquei os eônios. São duas espécies, ó. Mas só eônios, tá vendo? Bonitinho o vaso, né? Que a gente plantou. Vou colocar aqui em cima para ver se ele fica mais visível para a gente. Aqui, eu só coloquei eônios, tá? Duas espécies. Nesse outro aqui, eu coloquei a Fred e Ives ali no meio. E esse senécio verde. Não é azul. E uma portulaca aqui, ó. Coloquei essas pedrinhas para ajudar a firmar a terra, né? Até que eles se enraizem. Mas, assim, eu não vi dificuldade neles enraizarem, tá? Eu não vi dificuldade. E ainda sobraram estas mudinhas aqui, ó. Sobrou bálsamo. Dois bálsamos. Vou plantar amanhã, né? Hoje não dá mais tempo. Sobrou mudinha de eônio. Ai, olha só. Esse aqui ainda, porque ele cresce bastante, né? Essas folhinhas, gente, eu nunca sei se dão por folhinha, tá? Eu não tenho essa experiência desse senécio por folhinhas. Olha esse eônio, que belezura. Dá até vontade de colocar umzinho ali no meio. E esses senécio crassíssimo aqui. Ai, deixa eu ver se não dá para eu colocar um eôniozinho aqui. Ah, gente, tá assim, né? Vou chegar essa pedrinha para cá e vou colocar ele aqui. A gente fica inventando. Não está nem cabendo, mas coloquei. Coloquei, gente. Aí, vamos ver. Então, por hoje é só. Já deu aqui para mim. Já estou com as costas doendo de tanto ficar sentada. Agora, vou sentar para apreciar um pouquinho, né? Apreciar as belezas aqui. Então, muito obrigada você que ficou comigo. Você que não é inscrito, se inscreva. Não perde a sua oportunidade, né? De a gente compartilhar coisa boa, ver coisa boa. E passar um dia bom assim. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.